Música Bem vindos ao canal Mr. Johnny Investimentos e Estratégias E atendendo a centenas de pedidos galera Hoje eu trago para vocês o Mr. Robote Mas antes eu quero deixar bem claro para vocês Mr. Robote não é um simples EA Não é um robô E sim uma estratégia Então eu vou falar nesse vídeo para vocês detalhe por detalhe Como que funciona Claro, como sempre, vou deixar os arquivos para download Lá no nosso grupo do Telegram E a gente tem aquela meta que eu venho fazendo alguns vídeos Que é de 300 likes Para depois liberar o arquivo lá no grupo do Telegram Ou liberar o robô lá no grupo Então se você já entrou nesse vídeo Gostou desse tipo de conteúdo Não esqueça de se inscrever no canal Quem não é inscrito ainda E deixa o like que isso ajuda muito A recomendação e o alcance desse vídeo E se você tiver alguma dúvida Alguma crítica, alguma sugestão Deixe nos comentários abaixo desse vídeo Que isso ajuda bastante também E antes de eu começar a falar sobre Mr. Robote para vocês Eu quero que vocês entendam uma coisa É uma estratégia que eu venho utilizando Desde o ano passado Eu postei muitos resultados Dessa estratégia lá no meu Instagram E muita gente veio pedir o robô Pedir para fazer vídeo no canal Pedir para vender a estratégia Ou vender o robô Na época sim eu pensava muito em fazer isso Só que, para quem não sabe Eu perdi o meu canal antigo Eu tinha um canal maior Inclusive tem vídeo aqui no canal Que eu falo sobre isso O motivo de eu ter perdido O meu canal antigo Quando eu voltei novamente Aqui para o Youtube Que foi no começo desse ano De 2022 Galera veio novamente Pedir o robô para mim E a resposta foi Quando atingir 10 mil inscritos no canal Eu trago sim o Mr. Robote para vocês Só que foi passando o tempo Eu dei uma parada De utilizar essa estratégia Parei de postar resultados também Porque a gente vai trocando de estratégia Vai trocando de robô Como a gente já tem uma certa experiência A gente vê o que é lucrativo E o que não é O que é consistente E o que não é consistente Então eu resolvi voltar Para essa estratégia novamente E como eu também falei Nos vídeos anteriores Que eu vou começar uma nova série Acredito que no começo do ano que vem Uma série que eu vou fazer um acompanhamento com vocês Vou trazer o robô gratuitamente Vou colocar uma conta real minha E postar os resultados todos os dias no Instagram Toda sexta-feira trazer o andamento da conta Como está o rebaixamento Como está os lucros Que é o que eu venho fazendo já há 8 meses Com o Red Dragon Então o Red Dragon já está para dobrar a conta Quando dobrar eu encerro a série E começo uma nova série Porque eu acredito que vai ser no começo do ano Em janeiro Então eu estou trazendo para vocês Que na minha opinião É o top 10 de robôs aqui do canal E o Mr. Robot Que é uma estratégia Que são dois robôs Pessoal já vou começar a falar aqui Para vocês sobre isso Com certeza estará no meu top 10 E pode sim ser o robô Ou a estratégia Junto com mais algum robô Eu estou pensando ainda como vai ser isso Que é a estratégia que eu vou utilizar Nessa nova série de acompanhamento com vocês Certo? Então agora que vocês já entenderam aí qual que é a ideia Eu vou falar para vocês agora Como que é feita a estratégia Vou detalhar isso para vocês Só que essa estratégia não dá para fazer backtest O que vocês vão ter que fazer É colocar em uma conta demo Uma conta demo de no mínimo 10 mil dólares E fazer os testes Aí sim vocês vão tirar suas conclusões Mas claro Assistam o vídeo inteiro Assistam o vídeo até no final Para você entender o que vai acontecer Aí na conta Porque tem muita gente que assiste só o começo do vídeo Já baixa o robô Não entende nada E vem no meu PV fazer perguntas De coisas que eu já falei no vídeo Quando vem perguntar algo que eu já falei Pessoal Eu não vou responder mesmo Eu nunca respondo Eu falo Vai lá e assiste o vídeo No grupo perguntou algo que eu já falei Eu falo a mesma coisa Vai lá e assiste o vídeo Então é legal você assistir o vídeo até o final Qualquer dúvida Deixe nos comentários Ou perguntam lá no grupo Então assim a gente responde vocês Mas claro Se for uma pergunta De algo que eu não falei Algo que faltou no vídeo Então vamos à estratégia galera Vou ler aqui para vocês Depois eu vou desenhar a estratégia Para quem não entendeu Aqui é o resumo da estratégia Depois eu vou desenhar e detalhar para vocês Antes de fazer a instalação e a configuração No gráfico Então de acordo com o estudo de dois anos A matemática sempre prevaleceu No gráfico do SHA-USD Então essa estratégia é feita apenas no SHA-USD Se vocês quiserem utilizar em outro ativo Fiquem à vontade Só que o estudo aqui que foi feito É para o SHA-USD Vocês vão entender por que daqui a pouco Repare que esse é um gráfico diário Então são velas diárias Tá pessoal Velas em D1 Então o gráfico tem sempre Os mesmos topos e fundos Com isso em uma conta de 10k USD Ou uma conta cente de 100 dólares Que seria 10k cente Sempre usar lotes mínimos de 0.01 A cada 10k de banca Exemplo 20k usar 0.02 Acho que deu para entender né pessoal A cada 10k a gente utiliza 0.01 de entrada Ponto A estratégia é feita com dois robôs Um abre ordens de buy e sell E o outro apenas fecha as operações com trailing stop Esse robô que faz ordens de buy e sell Pode ser qualquer robô Por isso que eu falo que é uma estratégia E não é um robô que faz tudo Então pode ser feita essa estratégia Com qualquer robô Que fica abrindo ordens de buy e sell O tempo todo A dica O robô que eu uso aqui é o Thanos Eu só mudei o nome dele Porém eu utilizo a estratégia dele Então o robô Thanos Que é um robô já conhecido no canal É o que é feito aqui A estratégia Mr. Robot Mas sim dá para fazer com outro robô Que utiliza a mesma estratégia E o outro robô pessoal Que precisa ser feita o fechamento das ordens No trailing stop É o robô gerenciador de ordens Que tem aqui no canal também Então são dois robôs que já tem no canal Só que a estratégia sim É uma estratégia que eu posso dizer Que eu criei a estratégia Porque eu ainda não vi em lugar nenhum Falando sobre isso Tem alguns lugares que o pessoal fala algo parecido Mas nada igual Não sei se tem algum robô que já faz isso Eu acredito que dá para fazer também Mas eu confesso que nunca vi em lugar nenhum Então observando o mercado Foi onde eu fiz esse estudo Que é a estratégia do Mr. Robot Que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo Dessa forma Todo dia tem lucro e o aumento da conta Mesmo com rebaixamento Às vezes de 20, 30, 40% Com o nosso estudo percebemos que A longo prazo o rebaixamento sobe e desce Porém a conta só aumenta Então isso pessoal É o fundamental aí da estratégia O mercado pode subir, pode descer Não importa A conta nossa sempre aumenta Então tem lucro todo dia Às vezes eu postava resultado lá no Instagram E eu falava lá Robô zero loss Eu não falava nome ainda Não tinha nome Mr. Robot na estratégia Então a galera achava que era um robô De scalp Que só acertava Mas não é É porque ele só fecha Contra ele em stop Só fecha no lucro Às vezes acontece de fechar Uma ou duas ordens num dia No prejuízo Que é quando tem aquela notícia Tem um gap muito forte No mercado ali de um segundo E tem um delay Na hora de fechar a operação Dois, três segundos de delay Então às vezes fecha no loss Uma operação ou outra Mas é raro isso acontecer 95% das vezes Mais ou menos Fecha todos os dias No lucro E de forma que O rebaixamento Sempre está mais alto Ou mais baixo E isso a longo prazo Acontece que a conta Aumenta E o rebaixamento Sempre vai ter Sempre vai existir O rebaixamento Ele é fundamental Para a gente conseguir o lucro Com essa estratégia Daqui a pouco eu vou fazer Eu desenho ali no paint Vou mostrar certinho Para vocês Para vocês entenderem melhor O distanciamento De uma ordem Para a outra A ordem de buy e sell Control e stop Em contas acima de 10k Isso faz toda a diferença E o segredo Dessa estratégia Mr. Robot Que é para longo prazo Isso é o que eu acabei De falar aqui para vocês Não esqueça de carregar Os sets dos dois robôs Que já vem pronto Para ser usado Com lotes iniciais De 0.01 A cada 10k Conforme eu falei Aqui no início Bom Então isso aqui É o resumo Da estratégia Agora vamos lá Para o paint Que eu vou fazer Um desenho Para vocês entenderem Melhor Lembrando que não tem como A gente fazer backtest Dessa estratégia Porque é utilizado Dois robôs Vamos lá Então vou tentar Fazer o desenho Aqui para vocês Pessoal Da estratégia Desculpem O desenho Eu poderia fazer Um desenho Mais bonitinho Mas isso demoraria muito Então vou fazer Apenas com o lápis Mesmo Mas eu acredito Que vocês vão Conseguir entender Se vocês não Entender mesmo Assistindo o vídeo Todo Depois na prática A estratégia Rodando em uma Conta de vocês Aí vocês vão Entender melhor Então Digamos que seja Aqui o gráfico Do Shaw SD O gráfico diário Então vou explicar Aqui no gráfico diário Para vocês entenderem melhor Então tem dias Ali que o Shaw SD Ele sobe No outro dia Ele desce um pouco No outro dia Ele pode descer Mais um pouco Sobe e desce Então fica nisso Às vezes sobe um pouco mais Às vezes fica lateral Vários dias Pois ele desce Sobe Enfim Digamos que seria isso Certo? Digamos que seria Isso aqui O gráfico diário De um mês O total de um mês Se você pegar O gráfico mensal Vocês vão ver melhor ainda Isso que eu vou falar Para vocês Se você pegar O gráfico De H1 H4 Aí não dá Para ver muito bem Porque a visualização Ali do gráfico Não é legal Para isso Então indico Vocês observarem O gráfico diário E o gráfico mensal Para vocês entenderem A estratégia Então como estou falando Aqui que isso seria O gráfico diário Então cada vela Seria vela D1 Cada vela de um dia Ok Então se vocês Pararem para perceber Um gráfico diário Um gráfico mensal No Chow SD Principalmente Que é onde a gente Fez esse estudo Vocês vão ver Que ele fica Praticamente Vou fazer dois riscos Aqui Praticamente Dentro de uma Caixa Como se fosse Uma regrinha Então como o mercado Sobe e desce Sobe e desce Às vezes tem um maior Volume de compra O mercado obviamente Sobe Quando sobe muito Fica uma semana Por exemplo Ele só em Subida 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 A tendência é Que começa a cair O mercado Quando cai muito tempo A tendência é Subir novamente Isso aí é uma coisa De principiante Todo mundo sabe Muito bem disso A questão é Quando o mercado Vai subir Quando o mercado Vai descer Isso a gente nunca sabe Qual que é o dia certo Mas o que a gente Já sabe Que a longo prazo A tendência é Subir Descer Subir Descer Ok Então ele não sai Dessa caixa Pessoal Se você olhar O gráfico Ali mensal Ele vai ficar Sempre dentro De um período O período Que eu falo É essa caixa Então o gráfico Raramente Ele vai ultrapassar Para cima Ou para baixo Às vezes Até passa um pouco Mas ele volta De novo A caminhar Dentro dessa caixinha Aqui Certo? Então basicamente É isso que acontece No SHA-USD Agora como que é feita A estratégia Dentro dessa caixa Pessoal Voltando aqui Na caixa A gente faz Um risco aqui Um risco aqui Desculpem pelo desenho Pessoal Então digamos Que o mercado Está subindo Descendo Subindo Descendo Ok Como que é feita A estratégia Com os dois robôs Aqui dentro O robô Ele faz Uma compra E uma venda A todo momento Então digamos Que ele começa Abrindo uma compra Uma venda Aqui Certo? O mercado Sobe Ele vai abrir Uma ordem De compra E venda Aqui Outra ordem Outra ordem Esse espaçamento De uma ordem Para outra É muito importante Tá pessoal? Que faz parte Da estratégia também Hoje eu estou Utilizando Né? Isso a gente tem Que deixar bem claro Que é no SHA-USD Tá? Eu estou Utilizando Um distanciamento De 200 pontos Tá? Aqui ó Entre uma ordem Para outra Tá? 200 pontos Certo? 200 pontos De uma ordem Para outra Isso é O estudo Que a gente fez Para uma conta De 10 mil dólares Tá? Ou conta Cente De 100 dólares Que seria 10k Da mesma forma Como expliquei Anteriormente Para vocês Então um distanciamento Aqui De 200 pontos Então ele abre Uma compra Uma venda Uma compra Uma venda Uma venda Tudo de 200 pontos De distância Se o mercado Ficar naquele Zig-zag Não tem problema Ele continua Abrindo No mesmo lugar Ele fecha uma E imediatamente Já abre a outra Ordem no lugar Tanto de compra Quanto de venda O Thanos Ele é perfeito Para fazer esse tipo De estratégia No robô No robô Thanos Pessoal Eu configuro Ele Eu vou até mandar No setup Para vocês Eu configuro Ele para ele Não fechar A operação Ele só Abre Certo? Então ele abre Aqui Abre aqui Abre aqui Depende muito Para onde está Indo o mercado Tá? Mas ele sempre Vai abrir Uma ordem de compra E uma venda Juntas O que Que vai fechar Essa operação Pessoal? É o robô Gerenciador Tá? Ele fecha Apenas com Trailing Stop Ele não tem TP Não tem Stop Loss Ele só fecha No Trailing Stop Então se o mercado Ali Subir Ou se descer Não tem problema Uma dessas duas Operações Ou de Buy Ou de Sell Vai ser fechada Com Trailing Stop É por isso Que sempre Sai no lucro Porque o Trailing Stop O mercado Tá andando Vamos supor Que ele tem Uma compra E uma venda Aqui E o mercado Sobe Subiu aqui Ele já ativa O Trailing Stop Então o Trailing Stop É aquela linha Que ele vai subindo De acordo O mercado Tá subindo O mercado Retornar Bate na linha Do Trailing Stop E fecha Já no lucro Eu vou mostrar Pra vocês Depois Ali nas configurações Dos robôs Qual que é a pontuação Que eu deixo ativo Ali no Trailing Stop Trailing Step Tá? Então tem todas Essas configurações Também Que são necessárias Para o robô Aqui eu estou Apenas ainda Mostrando pra vocês Qual que é a estratégia O que o robô Vai fazer Ou os robôs Vão fazer Pra funcionar bem A estratégia Do Mr. Robot Tá pessoal? Então basicamente É isso O mercado Tanto subindo Quanto descendo O robô Vai abrindo ordens A cada 200 pontos De compra E venda E quando tem Uma operação No lucro O robô Fecha com o Trailing Stop E quando fechar Essa operação No Trailing Stop Ele abre outra operação No mesmo lugar Pra mesma direção Ou de compra Ou de venda Então o que vai acontecer Pessoal Se o mercado Tá lateralizado Vai ter várias ordens De compra e de vendas Uma próxima Da outra Tá? O mercado subindo E descendo Não tem problema E tá abrindo Quando o mercado Dá aquela pernada Pernada que eu falo É dias e dias Só de queda Ou só de subida Acontece muito No Shaw SD Então ele vai fazer A mesma coisa O que vai acontecer Com o rebaixamento Vai ficar um pouco mais alto Porém Ele está fechando Ordens no lucro Pra você A todo momento Todo dia Então sua conta Tá aumentando também Então você está Mantendo O rebaixamento Ali Naqueles 5% 10% Pode chegar a 20% Isso é normal Tá pessoal Então como a gente Já fez esse estudo Do distanciamento Como tem que ser Feita uma ordem Outra Como tem que ser Fechado ali Em pontuação No Trailing Stop Do segundo robô E a gente já sabe Que o mercado Fica dentro Dessa caixa Que eu desenho Aqui pra vocês Então ele sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce E praticamente Não sai Dessa caixa Tá As vezes ele pode Atrapassar um pouco Mas depois ele volta Aqui embaixo também Pode atrapassar um pouco E sempre volta É uma caixa Tá pessoal Quem quiser ter um tempo Aí pra dar uma estudada Nos gráficos Passados Aí dos outros anos Vocês vão perceber Isso Tá Mesmo que o mercado Fique um bom tempo Só subindo 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 O robô Ele tá aumentando A sua conta também Então o rebaixamento Ele vai mantendo Aquela porcentagem Aquele nível Tá pessoal Deixa eu dar uma apagada Em tudo isso aqui Porque já ficou muito bagunçado Aqui a tela Bom pessoal Então eu quero que vocês Entendam uma coisa Da estratégia Mr. Robot Como o mercado Está dentro Dessa caixa Não tem problema O rebaixamento Ele vai subir Aí 20% 30% Às vezes ele cai Para 10% Cai para 5% Isso é normal Tá Só que a sua conta Vai estar todos os dias Subindo O valor Sua margem Está crescendo Então O mercado Como a gente sabe Que ele vai subir Ele vai subir muito Uma hora Ele vai cair O rebaixamento Vai ficar alguns dias Subindo Às vezes 10% Às vezes ele chega Aqui a 15% Aqui em cima 20% Da sua conta Às vezes ele chega Aqui a 40% Pode acontecer Tá pessoal 40% De rebaixamento Só que uma hora O mercado volta Ele não vai subir Para sempre Como eu falei Da caixinha Lembre bem disso Gráfico diário Gráfico mensal Olhem isso pessoal Observem isso Mesmo que fique Bom tempo subindo Sua conta está aumentando Porque o robô Também abre Ordens de compra Como abre Ordens de venda Então ele está Fechando operações Todos os dias E o mercado Também ele não sobe Reto Numa direção só Ele tem aquele Zig zague Então ele vai subir Mesmo que ele suba Até lá No topo Da caixinha Ele vai subir Fazendo zig zague Então isso aqui Vai te dando lucro Então O mais importante é O rebaixamento Da conta Sempre vai existir Ele vai ficar Numa porcentagem Às vezes baixa Ou às vezes mais alta Porém A sua conta Sempre vai aumentar E o rebaixamento Ele vai diminuir Uma hora Fui bem claro Pessoal Acho que deu Para entender Uma dúvida Uma dúvida Que a pessoa Vai ter Com certeza Sobre essa estratégia É Johnny Quando eu tiver Num lucro De 10% Da minha conta O que eu faço 20% da conta O que eu faço Qual é a melhor estratégia Isso é Isso é de cada um Tá pessoal Às vezes Se a sua conta Estiver com 10% 15% De lucro O que eu indico Você fazer Fecha todas as operações Do robô Pega aquele lucro Saca E começa novamente Essa é uma estratégia Que eu utilizo Eu a cada 20% Que eu faço Da conta Eu fecho Todas as operações Saco esse lucro De 20% E começo novamente Tem gente que prefere Deixar rodando direto Mas isso vai De cada um Mas a estratégia É essa É uma estratégia 100% confiável Então eu posso Pegar Minha casa Meu carro Vender E colocar nessa estratégia Que eu vou ficar rico Com isso Não Isso é uma estratégia Um estudo Só que o mercado Ele muda constantemente Tá pessoal É uma estratégia É um estudo De gráfico Passado Deu certo Até hoje Deu Não quer dizer Que amanhã Ou pra sempre Vai continuar A mesma forma Mas eu acredito Sim Que é uma estratégia Bem lucrativa A longo prazo Não estou Indicando você Vender nada Vender carro Casa Pra colocar nisso E achar que Vai ficar milionário Que nunca vai perder dinheiro É apenas Mais uma estratégia De mercado Mais uma estratégia De forex E sim É muito assertivo Tá pessoal Então voltando Aqui pro metatrader Nesse momento Vocês estão vendo Que tem duas ordens De venda E uma ordem De compra Então é sempre isso Ele vai mantendo Duas ordens Pra cima Duas pra baixo Se o mercado Continuar caindo Ele vai abrir Várias ordens De venda Vai fechando Vai fechando no Trailing stop Vai abrir Várias ordens De compra Também A modo Que a longo prazo O rebaixamento Cresça Diminua E a sua conta Só suba Tá Sua conta Só aumenta A ideia Da estratégia Mr. Robot É essa Tá pessoal Então vou mostrar Aqui pra vocês As configurações Tá Lembrando Que esse é o robô Thanos É o mesmo robô Que muita gente Às vezes fala Ah você tá falando De um robô Mas esse robô É fulano Então já tô falando Antes tá pessoal É o robô Thanos Eu apenas mudei o nome Porque o Thanos Ele é perfeito Pra essa estratégia E dá pra utilizar Um outro robô Também se você tiver Aí Que funciona igual Ok Aqui nos parâmetros Dele pessoal Já tá 0.01 O importante Aqui também É o multiplicador Tem que ser 1.0 Que é pra ele Não fazer dobras Sempre operar Com o mesmo valor De lote inicial Então sempre 1.0 Mas como eu falei Pra vocês O setup Vai junto Com os robôs Tá Então vai ter lá E a Mr. Robot Setup do Mr. Robot Vou até mostrar Aqui pra vocês Como que vai Tá Aqui eu vou mandar A foto da estratégia Que é isso aqui Que eu falei pra vocês Que eu resumi Pra vocês E vou mandar Esses arquivos Que é o Mr. Robot Que seria o Thanos Com o setup Que é o setup Pra uma conta De 10 mil Se a sua conta For uma conta De 20 mil dólares É só aumentar O lote inicial Pra 0.02 E assim por diante E aqui é o robô Gerenciador de ordens E o setup Dele também Então vai Todos esses arquivos Pra vocês Vou mostrar aqui Um pouco mais Sobre os robôs Então tem o Thanos Que é o robô Que faz apenas Abertura De operações Compra e venda Ele não fecha operações Tá No H1 Tá pessoal Como é um robô De grid Não tem muita importância O time frame Ele já é configurado Pra abrir A cada 200 pontos Então não tem problema No time frame Mas eu deixo aqui No padrão H1 Que é o modo Mais fácil De visualizar É a tela E o robô Gerenciador Também instalado No SHA-USD Então fica os dois Instalados No SHA-USD Tá aqui Mr. Robot Trailing Stop Que é o robô Gerenciador Apenas com O outro nome Que é o nome Da estratégia Então o setup Dele é bem simples É tudo zerado A única coisa Que mexe aqui É o Trailing Stop Que é ativo Quando atinge 50 pontos De lucro E a cada 2 pontos O Trailing Stop Vai acompanhando A operação Então quando o mercado Retornar Ele vai bater Na linha do Trailing Stop Vai fechar aquela operação As vezes no lucro Mais alto As vezes mais baixo Mas como eu falei No início pra vocês Vocês vão entender Melhor a estratégia Na prática Coloquem uma conta Demo primeiro Não vão colocando Já direto Em conta real Coloquem uma conta Demo Testa um mês Primeiro Dois meses Três meses Depois vai pra uma Conta real Ou uma conta Cent Também lá na Corretora FBS Com 100 dólares Você já vai estar Operando no MetaTrader Com uma conta De 10 mil dólares Cent E pra quem não sabe O que é uma conta Cent Aqui na descrição Do vídeo Tem um link De um vídeo Aqui meu No canal Que eu ensino Detalhe por detalhe Qual que é a diferença De uma conta Cent No Forex E o indicado A corretora FBS Que tem um link Na descrição Pra vocês Também Então pessoal Espero que vocês Tenham entendido A estratégia Do Mr. Robot Que não é um robô São dois robôs Trabalhando juntos Simultaneamente Aí sim Aí sim Forma a estratégia Então Mr. Robot É o nome De uma estratégia Não é um robô Não é um simples EA Então espero que vocês Tenham entendido Certinho a estratégia O vídeo ficou um pouco Longo Porque é muito detalhe É meio complicado Pra explicar Às vezes eu até me perco Aqui na explicação Também Porque É como eu falei Pra vocês Vocês vão entender Melhor a estratégia Na prática No dia a dia Observando as operações Dos dois robôs Juntos Como eu falei No início do vídeo Pessoal Eu vou disponibilizar A estratégia Pra vocês Todos os arquivos Lá no nosso grupo Do Telegram Tem um link Do grupo Na descrição Vou disponibilizar Após 300 likes No vídeo Então se você Assistiu o vídeo Até agora Gostou Deixa o like Comentem Se tiver alguma dúvida Alguma sugestão Alguma crítica Além disso Tudo que eu já falei Comentem aí Que eu vou responder Vocês Então é isso pessoal Fechando o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Espero ter ajudado Vocês Até a próxima Um forte abraço A todos Fui Tchau 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 Vamos lá.